Vamos adiante, o nosso tema agora é amônia verde. Você já ouviu falar nisso? Uma nova economia verde promete transformar o agro, também no setor de fertilizantes. A partir do próximo ano, a gigante norueguesa Yara vai começar a produzir pela primeira vez no Brasil a amônia verde. No lugar do gás natural tradicional, a empresa deve utilizar o biometano para a fabricação da amônia. Esse biometano vai ser produzido a partir de resíduos orgânicos de cana-de-açúcar e fornecido por outra gigante do setor agrícola, a Raizem. A expectativa da Yara é que essa substituição do gás natural permita uma redução de 80% na emissão dos gases de efeito estufa. Com a utilização da amônia verde, o Brasil pode ter a aplicação de fertilizantes ainda mais sustentáveis nas lavouras do Brasil. Vamos entender mais sobre esta novidade com o Daniel Rubner, vice-presidente de soluções industriais da Yara. Daniel, seja muito bem-vindo, porque a Yara resolveu investir em amônia verde, produção aqui no Brasil, já em 2023, né? Olá, Kelly. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão interessante. De fato, a gente vem explorando o potencial de reduzir a nossa pegada de carbono já há bastante tempo. E, mais especificamente aqui no Brasil, a gente vem olhando o potencial de como produzir o hidrogênio verde e com ele a amônia verde, né? Ou seja, com isso a gente consegue produzir um fertilizante com baixa pegada de carbono. Interessante. Esse é um aspecto, naturalmente, que interessa a sustentabilidade, mas tem outro que nos interessa demais. O gás natural está com um pico de preço. A substituição pelo biometano pode baratear o custo da amônia aos agricultores brasileiros? Olha, a gente está vendo o aumento do preço do gás, a gente imagina com uma ação conjuntural, né? A gente tem que pensar projetos de longo prazo e, obviamente, a gente tem que buscar fontes que sejam competitivas a longo prazo. Então, não dá para fazer uma análise aqui no calor do momento, né? O gás, preço muito elevado em função da guerra da Ucrânia, mas a gente está procurando fonte que seja competitiva. E, por isso, a gente acha a rota da amônia verde via o biometano um caminho muito interessante que a gente quer explorar. Não é a única fonte, né? Mas é uma das que a gente quer explorar, que a gente acredita que o Brasil tem um potencial aí bastante interessante. Tem uma estimativa de volume de produção já para 2023 dentro desse projeto? Olha, a gente deu um primeiro passo, né? Com esse contrato que a gente fechou com a Raizen, que vai nos permitir produzir algo próximo de 5 mil toneladas a ano de amônia e, com isso, transformar em fertilizantes, né? Ainda é um passo pequeno, mas muito importante e na direção correta de descarbonizar não só a nossa indústria, mas com a cadeia. Qual o principal ponto de impacto para a nossa audiência agro que está, talvez, pela primeira vez ouvindo falar em amônia verde? Olha, a amônia verde, especialmente a amônia verde pelo biometano, ela traz uma possibilidade de reduzir em mais de 80% a pegada de carbono dessa amônia. Lembrando que a agricultura, se a gente olhar o conjunto de emissores de gás de efeito estufa, a agricultura é uma fonte de emissores importante, né? Então, o uso correto do solo e a aplicação correta de fertilizantes e fertilizantes de baixo carbono vão ser fundamentais para reduzir a pegada de carbono da cadeia de alimentos. Muito bem. Daniel Rubiner, vice-presidente de Soluções Industriais da Iara, muito obrigada por estar no Aragado Agro, trazendo essa inovação e novidade para o nosso público. Volte sempre. Até a próxima. Tchau, tchau.